Oi, oi turminha! Hoje eu tô aqui com a Melzinha. Por que já tá chorando, meu amor? Ai, que bonitinha! Eu tô aqui na minha cozinha porque eu vim fazer o mingauzinho e a papinha da Mel. Ela tá cheia de fome, turminha. E já já tá na hora do coxilo dela. Então ela tem que comer agora! Agora! Então se vocês gostam de vídeo com a Melzinha, clica no gostei pra mim, se inscreve no canal e me deixa um comentário. Que tipo de vídeo você quer ver com a Mel? Me deixa aqui, ó. Eu vou responder. Então, vamos lá fazer essa papinha? Eu vou deixar ela aqui na cadeirinha. Vamos pra cadeirinha, meu amor. Essa cadeirinha é super apertada. Já fica rindo, tá vendo? Olha como ela fica apertadinha. Mas não tem importância, né? É uma cadeirinha que cabe a ela. Porque ela é super grande, gente. É muito difícil de achar. Então, fica aí, meu amor. A mamãe já vai fazer essa papinha. Então vamos começar a fazer o papá da Melzinha. Ela já tá aqui, cheia de fome. Então eu vou começar hoje. Vou colocar aqui um pouquinho de creme de cabelo que eu não uso mais. Deixa eu abrir. E só um pouquinho mesmo, ó. Porque eu peguei uma panela super pequena. Pra fazer o papazinho dela. Peguei aqui, ó. O creme. Então eu vou colocar um pouquinho de farinha. Só um pouquinho mesmo. E vamos mexer. Mexe bem. Pra isso ficar super misturadinho, ó. Se precisar depois, vai colocar mais um pouquinho de farinha, tá bom? Se ficar muito mole. Mas eu acho que não vai ficar não, ó. Tá vendo? Daí eu já vou fazer de morango. Então vou usar a tinta guache vermelha. Deu. E vamos mexer. Mexe bem. E se precisar, coloca mais tinta. Mas eu acho que não, ó. Já deu bem, ó. Pronto. Pronto. Olha só. Pega aqui o pratinho. E vamos colocar esse papá. Eu nem sei se ela quer essa papinha hoje. Eu tô aqui mesmo pra fazer o mingauzinho dela, né? Mas, ó. O papá já tá feito. Então agora vamos lá fazer o mingau. Pra fazer o mingauzinho, eu vou abrir aqui o meu liquidificador. Vou pegar um pouquinho de leite. Leitinho de boneca. Deu. Porque a mamadeira dela é super pequena. Eu sei que ela não toma muito, então nem adianta. Vou pegar aqui a tinta guache rosa pra fazer o moranguinho. Acho que deu. Tampar. E vamos bater. Acho que já deu, hein? Pronto. Abri aqui o mamazinho dela. Deixa eu tirar o copo. E vamos servir, né? Espero que eu não derrame. Esse aqui é o mamazinho da melzinha. Olha só que fofura. Fechar aqui a tampinha. E pronto. Vamos lá dar tudinho pra mel. Vamos lá? Melzinha. Vamos comer, meu amor? Vamos. Olha só, turminha. Já tá aqui a papinha. E o mamá. O mamá. Vamos ver se ela tomou o mamazinho. Toma, meu amor. Toma, meu amor. Toma. Tava com fome, Mel. Que delícia. Ah, quer mais? Toma, meu amor. Oh, não chora não, Melzinha. Toma. Você quer mais? Quer mais? Oh. Toma. Ela queria mais, pessoal. Oh, que linda. Agora vamos comer o papazinho? Vamos. O papá, Mel. Come lá, meu amor. Come, Melzinha. Que delícia. Não quer mais, não? Não quer mais, não? Oh, que lindinha. E, turminha, eu acho que a Melzinha não quer mais, não. Come, meu amor. Não quer, não? Não. Ah, então tá bom. Olha só. Nem comeu tudo. Mas tomou bastante migalzinho na mamadeira, não foi? Vou deixar aqui do lado, porque quando eu limpar a Mel, ela vai tirar um cochilo. Não é, meu amor? Vai tirar um cochilinho. E quando ela acordar, ela toma, não é? Então, agora vamos lá despedir do pessoal. Então, turminha, clica no gostei e se inscreve no canal. Se você gosta, divide com a Melzinha. E não sai daí, não. Porque vai começar um super vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Melzinha, por que você tá chorando, meu amor? Ih, galerinha. Eu acho que ela não tá bem. Deixa eu ver. Ah, você tá com muita febre, meu amor. Eu não tô acreditando. Ela já tava melhor. Deixa eu ver a temperatura. Ah, olha só. Ih, gente, muita febre. Deixa eu dar aqui o remedinho dela. Porque eu vou ter que ir no pediatra. Toma, meu amor. Que menina boazinha. Tá vendo como ela é, galerinha? Ai, que fofura. Eu vou lá fazer o mingauzinho dela e pegar uma roupa. A gente precisa ir no pediatra. Fica aí, meu amor. Toma sua chupeta. Pronto. Então, vamos começar a fazer o mamar da Melzinha. A Mel tá super gripada, porque pegou com a Lili. Olha só. Peguei a mamadeirinha menor, porque eu sei que ela tá muito enjoada pra comer. Então, vou colocar aqui. E vou fazer morango, porque eu sei que ela gosta. Não tem jeito. Vai que ela toma todinho, né? Vai fazer bem pra ela. Pronto. Vou tampar aqui. E vamos bater. Olha só. Ih, terminei melando a mesa. Essa mamadeirinha é super pequena. Mas cabe certinho pra ela, porque ela é um bebezinho, né? Será que deu? Que é? Olha como rende. Rende muito, turminha. Pronto. Vamos lá levar pra Melzinha? Então, vamos. Ih, olha só, turminha. Já tá chorando de novo. Eu tenho que trocar a roupinha dela. Mas antes, eu vou dar esse mingauzinho aqui, ó. Delicioso. Vamos tomar o mingau pra ficar forte? Vamos. Toma, filha. Toma, filha. Com o mingau. Ah, que delícia. Ih, não quer mais não? Não, não precisa chorar, meu amor. Toma, seu mingauzinho. Toma. Toma todinho. Ih, não quer mais não? Toma, Melzinha. Ah, meu amor, não quer mais, né? Ai, tá bom. Então deixa eu mostrar pro pessoal a roupa que eu escolhi pra você. Olha só, turminha. Eu vou colocar esse vestidinho aqui cheio de morangos. Ih, pra combinar com a mamadeira dela. E aí a gente vai no médico resolver isso, né? Deixa eu trocar aqui sua roupinha. Vem aqui. Ai, ai, ai. Esse bebezinho não tinha que ter gripado, né? Eu não tinha, né? Não tinha, né? Hein, Melzinha? Fala pra mamãe. Com quem que você pegou gripe? Fala. Fala, Melzinha. Oi, papá. Nossa. Senta. Pronto. Olha como ela tá linda. Deixa eu colocar essa roupa pra lavar. É, meu amor. Tá tão lindinha. Ai, que fofura. E é isso, turminha. A Melzinha tá com muita febre ainda e eu tenho que levá-la ao pediatra. Mas, se vocês gostam de vídeo com a Melzinha, já clica no gostei pra mim, se inscreve no canal e não sai daí não, porque vai começar um super vídeo. Tchau, tchau. Vamos lá, meu amor. Vem com a mamãe.